Fala galera, beleza? Aqui é o Atlântico de Jiu-Jitsu e Demonstras Bom pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou trazer um assunto Eu já queria trazer há muito tempo esse assunto no canal, certo? Esse vídeo é mais um conselho que eu quero deixar para as mulheres Mulheres, aprendam a se defender Principalmente para o nosso país, eles serem carentes dessa tensão com a nossa segurança, entendeu? Aprendam a se defender Porque pode ser tanto o Jiu-Jitsu como qualquer outra arte marcial, certo? É muito bom você aprender a se defender Por quê? Porque imagina, eu tenho irmã, tenho prima, tenho mãe, tenho amigas Que estão sujeitas e infelizmente essas estatísticas, entendeu? Hoje são registradas exatamente 164 estrupas por dia, pessoal Isso, a cada um dia 164 mulheres são estrupadas Então, o que eu quero deixar nesse vídeo é como um alerta, entendeu? Tipo, qualquer... não pode nem ser o Jiu-Jitsu Mas pode ser qualquer outra arte marcial, entendeu? Pode ser boxe, judô, muay thai, taekwondo O intuito aqui é você aprender a se defender, entendeu? Então, conseguir fazer essas técnicas de autodefesa E também, opte por escolher um local que tenha um professor capacitado para ensinar Tá cheio de fofarrão aí e impostor por aí, tem que tomar cuidado Certo, pessoal? Então, assim para vocês, irmãos, aprender a se defender é muito importante Vocês aprender a se defender, certo? Porque, tipo, uma hora ou outra, vocês... Se Deus me lhe, vocês precisarem se defender E estiverem tão vagabundo ou um filho da puta aí Que é contra a vida de vocês Vocês vão saber se defender Então, isso é muito importante você aprender a ter essa autodefesa, certo? Porque vai dar um... tanto vai te dar uma autoconfiança Como você vai... vai tá... vai ter mais chances de se defender Contra esses elementos, certo? E, assim, já puxando para o meu lado, né? Que eu treino Jiu-Jitsu Então... Treino Jiu-Jitsu, por quê? O Jiu-Jitsu proporciona muitas coisas boas Ele vai fazer você ganhar mais flexibilidade Confiança Você vai emagrecer Você vai ganhar mais flexibilidade, entendeu? Você vai ficar com um estilo de vida melhor Ele vai lhe ajudar, entendeu? Então, pessoal, esse é o meu vídeo hoje Espero que tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar seu like aí embaixo Também é muito importante para mim, certo? E compartilhar com seus amigos E também marcar alguém A sua mãe, a sua prima, a sua namorada Para assistir esse vídeo E ela vê que é muito importante Ela aprender a se defender, certo? Para ela E também, possivelmente, se ela precisar ajudar alguém Certo? Tamo junto Pôs Pôs E também, possivelmente, se ela é muito importante E também, possivelmente, se ela é muito importante